Olá pessoal, mais uma chuvinha aqui ó, chegando agora, minha bicazinha aí ó, saindo água, é, seja muito bem-vindo ao canal vídeo cearense, pra você que não é inscrito, se inscreva aí, beleza, deixa seu like, e tamo junto aí, Deus abençoe todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, é, foi só no vídeo de hoje, começou a chover agora ó, aí tava acabando de conversar aqui, conversar com meu amigo Dedé, saudades da roça, é, tem um canal também no YouTube, quem puder se inscrever no canal dele, dá uma rodinha lá, aí, não é que eu levantei aqui da rede, começou a chover ó, muito, obrigado meu Deus pela chuva né, ver se quando tá dando uma chuva, antes de ontem, deu uma chuva aqui de 57mm, chuva muito boa viu, muito boa mesmo, já antes já teve dado uma de 18mm, então isso aí pessoal, é muito bom pra gente, chuvinha até boa aí ó, onde eu moro aqui não é calçada, pra vocês verem ó, as grotas de chuva aí quando dá, então é isso aí pessoal, vou ali pro quintal e filmar lá pra vocês no quintal, beleza, os serenos em caindo no meu terreno, olha aí pessoal, que benção, tô aqui no meu quintal ó, passei uns dias, passei uns dias sem, deixa eu entrar na casinha dele ali, passei uns dias sem, é, postar vídeo no YouTube, pés perdão a vocês, o pézinho aí de, o Júri Mundo Pai tá muito grande, foi o pai que plantou, é, minha esposinha vai dar umas roupas aí, e, choveu né, felizmente, felizmente né, não é infelizmente, felizmente, porque, nós cearenha se agradece muito quando vem uma chuva pra gente, é, tá aí ó, meus canteiros aí ó, já a segunda safra de coentos que eu tô fazendo, que eu plantei né, porque os outros eu vendi tudo, e as ceboas são enormes pessoal, são enormes mesmo, aí ó, ceareninhos aqui tá muito bom pra cima deles aí ó, o pézinho de cão do vizinho aí, também tem uns pés de macaxeira, o meu pé de ninho, ceareninho até bom, como é que tá o mundo aí pessoal, o céu tá muito nublado, se Deus quiser, vem mais chuva pra nós aí, por enquanto é só um ceareninho, e eu já volto com vocês pessoal, fala pessoal, acabou de, dar um sereno aqui, na nossa cidade, olha o tempo aí ó, como tá, bonito, aí ó, uma grande surpresa, pra todos nós, quem é inscrito aí do canal, desde o começo dos vídeos sabe que eu pescavo, é, tô baixando aqui um pouco, sei lá, pra, mostrar pra vocês, é, uma riqueza aqui que aconteceu depois de uma grande chuva aqui, na nossa cidade, meu irmão disse que, que o barreiro aqui, o açudezinho que eu pescavo, pegava traíra, que tinha pegado água, aí nós íamos ver aqui ó, tá com o que ele tá com os, ao menos um, uma semana que eu vim aqui, filmei aqui ó, ele secando, até falei que alguns peixinhos morreram né, vou aqui abrir aqui a canção, pra mostrar pra vocês, como Deus é bom, e todo dia eu sei, seja grato a ele, olha aí pessoal, tá o nosso, nosso barreiro, nosso açude, olha aí ó, pegou água até ali no final, e foi só de uma chuva que eu falei de, que deu aqui de 57 milímetros, pegou muita água né, tentou hein, olha aí pessoal, acabei de chegar aqui ó, quero aqui mostrar mais de perto pra vocês aí ó, graças a Deus que ele pegou muita água, graças a Deus, quem assistiu aí o, o meu, o penúltimo vídeo que eu postei no YouTube, mostrando aqui como, tá secando né, só vocês verem mesmo, pessoalmente a quantidade, a quantidade de, de peixes que tinha nesse poço, meio pequenininho mesmo, quem assistiu aí sabe, aí, graças a Deus ó, tem uma chuva muito grossa, pegou muita água aqui nele ó, esses peixes não morreram, vão é, é, procriar mais e mais peixes né, e, graças a Deus né, aí eu tinha postado esse vídeo, aí uma senhora, perguntou né, cadê a chuva, que ela mora em Fortaleza, aí eu, falei, é, nós que, aí ela falou que ela tava muito quente em Fortaleza né, eu falei que aqui também, tava muito quente aí, aí logo seguida eu falei assim, mas se Deus quiser, Deus vai mandar chuva, e esfriar mais nosso, nosso Nordeste, nosso Ceará, aí, pra vocês verem, que Deus é justo, Deus mandou muita chuva pra nós aqui ó, vai mandar se Deus quiser, pros nossos legumes, cresceram e dar frutos né, e, tá aí ó, é, nosso barreiro, agora não é barreiro mais não, é açude, tá pegando muita água, e Deus quiser, vai pegar mais, mais água ainda né, porque ele, onde é que tá a parede dele ali ó, lá em cima, quando ele tá muito cheio, o dono dele que tem medo da, da parede, é, de arrombar na parede, que a parede não é, não tem muita, é, substância nela não, é barro, um outro barro aí, não sei qual barro que ele, ele disse que ela tem não, que o barro aí é fraco, aí não segura muito, água não, mas aí ó, muita água, muita água mesmo, tinha muito cara preto, traíra nova, piaba aqui ó, aí, vão, dar muitos, peixinhos novos aí né, e procriar muito, o pocinho que tinha, era bem nisso, ali ó, rodazinha ali ó, que tinha, aí ó, pra vocês verem, o tanto de água que pegou viu, muita água mesmo, muita água, comecei a pescar, e tava mais ou menos aqui ó, quem, quem conhece aí, quem viu meus vídeos, que eu tava pelo menos aqui mesmo, pelo aqui, eu dava lança aí de tarrafa, aí, tá rápido ali ó, aí do barro assim, assim, muita água mesmo viu, é, como eu disse né, toda hora a gente tem, que agradecer a Deus, por tudo que ele, faz em nossas vidas, coisas ruins, a gente tem que agradecer a Deus, coisas boas, agradecer a Deus e, é isso aí pessoal, é muita água mesmo, muita água, muita água, daqui a pouco é mais chuva hein, daqui a pouco é mais chuva, para o nosso nordeste, pista ali ó, passando o carro assim, não tem isso aí galera, não tem isso aí galera, aí galera, que viste aí atrás aí ó, nossos açude aí, tá cheio, se Deus quiser, vai criar uns peixes grandes, para eu me pescar, e fazer vídeo, para vocês verem, primeiramente, tem que comprar uma tarrafa né, que as tarrafas que eu tenho, é só Deus na causa mesmo, não sei como é que eu peguei, aquela extraída mesmo aqui, também não tem um galão, tem só duas tarrafas, mas, é muito ruim mesmo, as tarrafas todas rasgadas, eu tenho que, é, arrumar uma tarrafa para mim, boa, e, se Deus quiser, eu vou, arranjar uma boa, e pescar aqui, nesse açude, e fazer vídeo para vocês, nesse açude aqui, em açude carmina né, então é isso aí galera, é, você que está vendo, esse vídeo aí ó, se você quer novo, inscreva aí no canal, beleza, deixe seu like, tamo junto, é, então pessoal, o vídeo de hoje foi isso, beleza, é, se você, gostou deste vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, e, um abraço para todos vocês aí ó, que o inverno de vocês, seja, muito, muito bom também, que não o nosso, está sendo, custou um pouco mais, Deus está, está mandando em dobro né, graças a Deus, então é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, Deus abençoe todos vocês, e, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, tchau,